Fala meus queridos e minhas queridas, aqui quem fala é Henrique Mosconi, corretor especialista no mercado de alto padrão aqui de Londrina e região. E hoje eu estou aqui no condomínio Világio do Engenho, aqui em Cambé, e eu vou mostrar para vocês essa maravilhosa residência térrea, com projeto diferente, uma fachada imponente, com detalhes em LED, que você vai conferir a partir de agora no nosso Tour Imobiliário. Bom pessoal, já estamos aqui dentro do imóvel e eu vou mostrar para vocês esse detalhe dessa porta. Olha que bacana que ficou, uma porta em madeira IP, uma porta bem imponente. E aqui a gente tem a integração entre os todos os ambientes. Detalhe para esse pé direito alto, que a gente tem essa sensação de amplitude, nós estamos falando aqui de 661 metros de terreno e 307 metros de área construída. Então aqui a gente está no espaço destinado à cozinha, uma cozinha integrada, com essa bancada aqui em granito. Olha que bacana que ficou, para quem gosta de preparar alimentos, isso daqui é muito legal. E a integração também já com essa área gourmet, nós temos aqui um banheiro para atender nessa parte e aqui churrasqueira, para a cozinha elétrica e forno. E eu vou mostrar agora a integração dos ambientes. Detalhe para essa porta aqui, estou falando repetidamente, mas de fato é muito bem integrado o imóvel. Ela se estende até o final, então você pode abrir de um lado para o outro e ter essa amplitude aqui com essa vista maravilhosa para essa piscina, né pessoal? Piscina essa aquecida. E aqui a gente está um terreno com 661 metros e com espaço, né pessoal? Para você ainda aproveitar. E agora a gente vai para a parte íntima, tá? Aqui são quatro dormitórios e eu vou começar mostrando aqui essa demi-suite. Olha o tamanho dessa demi-suite, ficou muito bem. Acho que assim de espaço, né? Bem distribuído, os quartos bem quadrados, retangulares. Banheiro aqui da demi-suite com cuba dupla. Esse outro quarto também no mesmo tamanho, né? Aquele cheirinho de novo, né? Isso é muito bom. Adoro mostrar a casa nesse perfil. E aqui a gente está entrando para a suíte número 1. Uma suíte também muito espaçosa, que te dá aí possibilidades de colocar uns armários aqui bacana. O projeto vai ficar legal. E esse banheiro aqui, muito legal, muito show, né? Com revestimento até o teto. E já estamos indo para a suíte master, pessoal. Vou mostrar para vocês. Já estamos aqui dentro. Detalhe, aqui é o espaço destinado para closet, tá? Por isso que tem esse espaço que ficou assim, grande, né? E um banheiro aqui com cuba dupla também, revestimento até o teto, né? Totalmente clean, pessoal. E para você que gostou dessa maravilhosa casa e deseja agendar uma visita, conhecer pessoalmente, é fácil, pessoal. Entre no nosso site e se cadastre. henriquemosconimóveis.com.br e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho